Foi numa leva que acabou pra Maringá Ficou sendo a retirante que mais dá pra falar E junto dela deu um brinco de cura Pra que nunca se esquecesse do caboclo que ficou Maringá, Maringá Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste E me achar igual a me agenar Maringá, Maringá Para ter felicidade é preciso que a saudade vá bater no outro lugar Maringá, Maringá Volte aqui pro meu sertão Pra de novo coração E um caboclo a sossegar Antigamente uma alegria sem rival Dominava aquela gente da cidade do Pombau Mas veio a ser toda chuva ruim Só restando então as águas dos meus olhos quando choram Maringá, Maringá Maringá, Maringá Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste Que eu garei a magia Maringá, Maringá Para ter felicidade é preciso que a saudade vá bater no outro lugar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá, Maringá Ao ter felicidade é preciso que a saudade vá bater no outro lugar Ou tente o meu sertão Pra de novo coração E um caboclo a sossegar Obrigado.